No caso de vocês, pelo menos em 2017, conseguirem um pouquinho mais de porcentagem do número de assento no pagamento, vocês já... Quer dizer, está falando um pouquinho mais porque é tal a democracia dominante. Não, a luta é conseguir. É tal a democracia dominante. Quer dizer, porquê que não diz que vocês vão fazer uma vira-volta e ganhar as eleições? Porque há uma democracia dominante. Toda gente pensa que quem deve ganhar é o frano e então é um pouquinho mais. Os outros vão ter um pouquinho mais. É tal a democracia do partido dominante. Dar uma vira-volta é o que vocês pretendem. Sim, é o que pretendemos todos nós. É o que vocês pretendem. Admitem usar o sistema zebra, um homem ou uma mulher? Bom, está a ver, esta questão do sistema zebra, quando se vai ao parlamento, nós temos que alistar competências, está a ver? Temos que alistar competências. Se aparecer mulheres competentes para nos representar no parlamento, porquê que não? Mas não se vai meter mulher só por mulher. Temos que ver o que é que, de facto, que tipo de contribuição qualitativa é que poderá emprestar ao partido. Porque se fizer mulher por mulher, então, quer dizer, não fizemos nada. O partido tem que se desenvolver. E como tem que assumir um desenvolvimento qualitativo, temos que ver quem é quem. E em função disto, se é uma mulher que tem qualidades para nos representar no parlamento, porquê que não? E se é homem, é homem também que vai nos representar. Isto sem qualquer... Não vamos dizer que não, ele é mulher, está qualificada, mas não pode estar no parlamento. Não. Este espírito não existe no seu partido. Então, nesse caso, acha que existem mulheres com capacidade? Não, mas nós temos as mulheres. A secretária, a secretária provincial, é mulher. A nossa secretária, podem ir entrevistá-la. A secretária da província de Luanda é mulher. Alguns secretariados, portanto, do próprio partido, são dirigidos por mulher. Isto não quer dizer discriminação. Nós temos uma secretária, portanto, a dirigir a saúde. Temos uma secretária a dirigir outras áreas, portanto, da vida do partido. Não é discriminação. É mais questão de competências. É mais questão de... Temos uma senhora competente e pode assumir determinada responsabilidade. A gente dá-lhe a responsabilidade. Sem olharmos ser mulher ou homem. O número de mulheres em Angola, em relação aos homens, é um pouquinho mais de relação. Mas ainda assiste-se pouco a pouco o envolvimento da mulher em Angola, na vida política, em lutas, afirma por falta de oportunidade. O que é que acha? Qual é a visão do senhor presidente? Não, quer dizer, eu penso que... Sabe, nós temos que ter em conta que a sociedade africana que pertencemos tem os seus padrões. Nós estamos a falar hoje em padrões ocidentais. Mas, na sociedade africana, existiu a divisão social do trabalho, está a ver? Há coisas que a mulher pode ir fazer. É a sociedade moderna, hoje. Mas nós podemos ter homens que dizem, não, a minha mulher não pode trabalhar. Ela fica em casa. Se eu estou a trabalhar, ela fica a cuidar das crianças também. Há homens assim, está a ver? E o que é que o partido poderá fazer? Então, tudo isto, não, tudo é uma questão de educação. É uma questão de educar a mulher, educar o homem, para esses termos comparativos, digo, igualitaristas e tudo. É um problema que... é um processo. É um processo. Nós, eu disse há bocado na conferência, que esta é uma sociedade. Nós saímos de uma sociedade para outra, está a ver? Porque não existiu uma Angola antes da colonização portuguesa. Não existiu uma Angola. A Angola é uma construção nova. E essa construção nova que nós temos é um fruto, portanto, de aprendizagem, aprendizado e não sei quantos. E que faz com que a unidade do nosso país esteja, portanto, ou esteja a gravitar em torno deste processo de Angola. Mas se formos a pensar Angola nas suas estruturas geopolíticas, a senhora não vai encontrar Angola. Vai encontrar várias nações. E então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta transição que nós estamos a fazer de sociedade, das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, muitas vezes não é acompanhada, tal como esperávamos. É a questão da mulher. Há homens que, por exemplo, se ele está no partido, não querem que a mulher dele também vá lá no partido. Então, homens, às vezes, chegam a ser o principal obstáculo do desenvolvimento da mulher mulher. Não é questão do obstáculo. É questão mesmo do próprio sistema cultural. É o sistema cultural que dita, está vendo? E por que ele... Por que eu digo que é o sistema cultural? Porque esta pessoa é passiva de censura. A mulher é militante e tudo. Os outros... Mas você deixa com a mulher ali... Bom, mas a sua mulher devemos ler aí... Mas a sua mulher não sei quantos... São questões culturais, está vendo? São questões culturais. E então, acaba por reter a sua mulher. Não, não vai. E vai. E há aqueles que também atingiram um certo patamar de compriação das coisas. E a mulher, não, vai. Vai também. Associa-se a isso, associa-se a aquilo. Está vendo? E as coisas vão. Por isso é que eu digo que é um processo educativo. Temos que educar a mulher e educar o homem para se compreender e caminharem juntos. Ok. Então, terminamos a nossa entrevista. Eu gostava do Doutor de deixar alguma mensagem para todos os cidadãos ontários. A política eleitoral... Toda a gente deve votar para nos escaparmos do sistema de partidos dominantes. Temos que ir votar e escolher, não o partido da situação, mas o partido que nos convém para mudar a situação. Esta é a questão importante. Todos devem votar. Todos nós devemos nos mobilizar. A vida não é estática. E Angola também não pode ser estática. Portanto, Angola tem que ir atravessando etapas. Etapas para cumprir o seu papel de desenvolvimento. Portanto, convido todos os cidadãos angolanos que se façam presente nos lugares do registro eleitoral para participarem. Portanto, desta vez, devemos votar massivamente para modificarmos o curso das casas. Qual então a entrevista com o Doutor Lucas de Bombeiro, que é presidente do partido do presidente de Medellano, falou-nos um pouco em relação ao envolvimento da mulher na vida política. Fique bem. Obrigado. 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 Obrigado.